Oi, eu sou a Danone Zez e esse é meu canal, eu voltei com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou transformar duas blusas de frio em vestidos. Ó, tem essa blusinha aqui. E essa. Essa daqui era duas blusinhas, eu já transformei a outra que eu comprei junta com ela, só que era rosinha, em um vestidinho. Tem até aqui no canal, vou deixar o link na descrição. Aí, pra customizar elas, eu vou usar vestidos. Esse vestido aqui, eu já acostumizei ele também no canal. Mas ele ficou curto, ele tá curto, né? Na verdade ele sempre foi curto, né? Mas como a fase piranha vai passando, a gente não vai querendo mal usar roupa curta, então eu vou reaproveitar ele novamente. Aqui era duas blusas, ó. Era uma blusinha, tomara que caia. E aqui era uma blusinha de alcinha, só que ela era bem folgadona. Aí, eu peguei e coloquei aqui nessa blusinha, tomara que caia, eu fiz um vestidinho, ó. Aí eu usei até bastante ele, mas ultimamente, quando eu vou no parque, as mães ficam olhando pra mim com a cara ruim. Brincadeira. Essa parte é verdade, né? Não é brincadeira, mas... Mas não é por isso, é porque eu engordei, aí eu não tô gostando mais de usar roupa curta, porque eu engordei. E esse vestido aqui, que eu comprei num brechó. Aí eu já usei a parte de baixo, ele tem um tecido bem fininho, ó. Vocês estão pra ver que é transparente, ó. Aí eu comprei com essa parte de tecido, que ele é tipo, como se fosse um crepe. Aí eu comprei essa parte de tecido. Acho que eu até mostrei ele em algum vídeo, nem lembro. Aí eu usei a parte de baixo dele, era bem longo. Aí eu usei a parte de baixo pra fazer aquela sainha, a costumização da saia. Um conjunto jeans, uma calça jeans, ó. Tem vídeo aqui no canal também, dessa sainha. Vou deixar o link na descrição. E agora eu vou reaproveitar a outra parte dele, pra fazer as customizações, né. Vamos lá, customizar. Mas antes, por favor, se inscreva no canal, se você não é inscrito. Curta o vídeo. E deixa um comentário aqui embaixo, vai lhe dizendo as suas impressões, o que você achou. Comenta quantas vezes você quiser. E também compartilha o vídeo. É muito importante compartilhar o vídeo, que é isso que faz o canal crescer. Vamos lá? Olha, agora vamos começar a customizar. Eu já experimentei a blusa. Aí ela fica bem nos meus quadris, então eu vou deixar aqui mesmo. Ela parece ser apertada, mas ela não é, ó. Ela é bem larguinha. E vou deixar ela assim mesmo. Caso você queira largar, você pode pegar um pedaço do tecido e colocar aqui também na lateral. E, além da sainha, eu vou deixar umas ideias que eu vi no Pinterest, vou deixar aqui depois da customização. Ou no final do vídeo, deixar no final do vídeo. Aí, pra vocês se inspirarem também. Aí, aqui, ó, já medi mais ou menos onde eu quero o vestido. Também que eu quero a saia, né? Aí, eu vou dobrar. Como esse tecidão desse aqui desfia bastante, eu vou alfinetar ele bem direitinho antes de cortar. Não, esse é belíssimo, ó. Esse é belíssimo sempre. Então, eu vou ajeitar direitinho pra cortar. Olha, pronto. Eu já alfinetei aqui, dobrei direitinho. Agora, eu vou só cortar. Eu já medi mais ou menos o tamanho da saia que eu quero. Aí, eu acho que vai dar pra usar a blusinha ainda. Vai ficar tipo um cropped. Outro. Nove. A dieci. Undeci. Ai, que esse é belíssimo. É super chato. Aqui, ó. Não dá pra usar como um cropped. É só fazer uma barrinha aqui e aí fica uma blusinha. Ou então, tira isso daqui e usa como um biquíni. Como tá usando agora, né? Olha, pronto. Agora, eu vou fazer isso. Eu vou pegar a blusa. Do lado da frente da parte da saia. Do lado da frente da blusa. Aí, eu vou pregar como se fosse um elástico. Aquela regra do elástico. Tipo aqui, ó. Lateral com lateral. Puxando. Aí, eu vou marcar o meio assim também. Aí, fica mais direitinho. Tem menos risco, né? Ó. Marca aqui o meio. Por exemplo. Pra não ser medir. Aí, marco o meio da peça aqui, ó. Pegando o forro. E vou... E vou esticar. Passando a costurinha. Vou passar uma costurinha em zigue-zague. Pra não... Vou passar uma costurinha em zigue-zague. Pra não... Porque é o tecido elástico. Aí, você pode... Você pode colocar, tipo assim, ó. Por baixo. Vou colocar assim, por baixo da peça. Pra que ficar com um acabamentozinho. Ou você pode fazer ao contrário. Costurar as duas peças, né? Você escolhe aí como que é fazer. Eu vou fazer assim. Pra ficar parecendo que é uma saia em blusa. Mas não é saia em blusa. É um vestidinho. Aí, querendo, você pode pegar outros detalhes. Colocar outros detalhes da... Colocar outros detalhes. Aqui tem esses botãozinhos. Aí, você pode colocar. Fazer um cordãozinho com o resto da peça. Colocar aqui. Tipo, fazer um laço. Ou fazer uma golinha. Pra colocar aqui em cima. A escolha é sua. Então, é isso. Vou passar essa costurinha. E vou te mostrar o resultado final. Continua assistindo. Que ainda tem mais uma customização. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como vocês viram aí no antes. Ela fica tipo uns dois dedos acima do umbigo. Você pode fazer ela assim. Do jeito que tá. É só colocar a saia embaixo. Mas, como eu tenho um estômago alto. E ele fica muito marcado na roupa. Então, eu decidi colocar bem aqui embaixo. Embaixo desse botãozinho aqui. Então, eu vou colocar com um dedinho. Ou vou começar a cortar aqui. Deixando um dedinho. Pra margem de costura. Aqui, ó. Deixando um dedinho de margem de costura. Olha, pronto. Isso aqui a gente pode guardar. Pra fazer um... Um cós de alguma saia. Alguma coisa assim. Uma jaqueta. Alguma coisa assim, né? E agora, vamos pra blusinha. Aqui, eu tenho aquele vestido. Eu já tinha marcado mais ou menos onde eu queria ele. Aí, ele é transparente. Então, como é roupa de frio. Geralmente, a gente usa com a meia calça por baixo. Pra mim, não tem problema. Ou então, você pode usar com um shortzinho. Eu também gosto de usar com aquele shortzinho ciclista. Colocar por baixo. Aí, assim, não fica mostrando nada, né? Aí, aqui, eu vou só fazer isso. Só os botões. Eu vou cortar aqui o tamanho. Eu já medi na frente do espelho antes. Olha o tamanho que daria. E vou cortar. Vou cortar aqui, deixando sempre... Tanto pra fazer uma blusinha. A parte de cima, eu posso virar uma blusinha, né? Um cropped. Então, eu vou cortar aqui, ó. Pronto, olha. Cortei e acertei. Esse vestido, ele tem só uma costura na lateral. A outra lateral não tem. Então, eu coloquei a costura pra trás, ó. Aí, acertei. Passei o ferro pra ficar mais fácil de acertar. Acertei. Agora, eu vou passar. Ó, como ele é bem mais largo do que a blusa. Eu vou alinhavar. E depois, eu vou colocar aqui. O tecido não estica tanto, ó. Então, eu vou alinhavar e depois eu vou colocar aqui, ó. Costurar aqui. Aí, aqui, eu tava pensando em fazer isso, ó. Primeiro, eu passar uma costurinha. Dobrando assim, ó. Mínimo possível. Aí, eu passo uma costurinha reta. E depois, alinhava e coloco pra costurinha ficar por fora. Deixa eu mostrar a saia. Igual aqui na saia, ó. Fica assim, por fora. Eu acho que fica mais bonitinho. E aqui embaixo, é só fazer a barrinha também. Faz uma barrinha bem pequenininha. Ó. Passar a costurinha em volta. O tecido não estica, então pode ser na máquina reta, né? Aí, a blusa vai tá pronta. Lá na outra blusinha, na outra blusinha dessa que eu transformei em vestido, foi um tecido estampado. Eu peguei as flores do tecido e coloquei aqui, porque tinha uns buraquinhos. É, ficou bem legal. Mas, aqui, eu vou deixar assim mesmo. Então, é isso. Vou passar essas costurinhas. E volto mostrando o resultado final. Aí, eu também vou passar uma costurinha aqui embaixo, ó. Transformar numa blusinha. Cadê o outro? E aqui, também, vai ficar uma blusinha. Esse elástico dá até pra fazer assim, ao contrário. Ó, dá até pra fazer um tomara... Um... Tomara que caia assim. Tirar isso. Depois, colocar por fora o babadinho. Ó. Então, é isso. Vou passar essas costurinhas e vou te mostrar no resultado final. Se você assistiu até aqui e gostou desse vídeo, Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixe um comentário aqui embaixo Com uma sugestão, uma dúvida ou uma crítica. E se você assistiu esse vídeo até o final, Comenta dizendo... É... Duas blusas. Aí, eu sei que você assiste até o final. Tchau, até o próximo vídeo. E aí, eu sei que você assistiu até o próximo vídeo. E aí, eu sei que você assistiu até o próximo vídeo. E aí, eu sei que você assistiu até o próximo vídeo.